Uma postagem que eu fiz no meu Twitter, para você que não me segue ainda, me siga lá no Twitter, no arroba Jonas Estel, mas até agora no Flamengo não foi claro o que está acontecendo com o Fabrício Bruno. Foi um problema, ponto de ligamento, mas o que gerou esse problema? Porque ele já estava contundido, esse que eu não estou entendendo, ele já estava contundido, o Fabrício Bruno. Vamos falar a realidade sobre o Fabrício Bruno. Ele já estava contundido em tratamento, tinha sido liberado pelo departamento médico para fazer a transição e do nada apareceu uma contusão no tornozelo dele. E aí ninguém responde, essa contusão foi ocasionada por um pisão em falso? Essa contusão foi ocasionada, já vinha, e eu não duvido nada que essa contusão do Fabrício Bruno já estava rolando, já tinha essa contusão e trataram uma outra porra. Não duvido nada, do jeito que está, não duvido nada. Então está muito inexplicado. Da mesma forma que está inexplicada a contusão do Rodrigo Caio, até hoje a gente não consegue entender o que aconteceu verdadeiramente com o Rodrigo Caio. Foi uma infecção, mas como é que ele pegou a infecção? Antes lá da infecção tinha sido uma entrada, não foi ele que deram uma entrada nele, que acabou, enfim, machucando, hidratou, infeccionou. E, gente, e agora? Eu soltei um vídeo lá no Twitter mostrando o estado do inchaço do joelho do Rodrigo Caio. É um absurdo. Aqui perto está a recuperação do Rodrigo Caio. O que é verdade, o que é mentira. Por que o Tanuri não dá uma entrevista coletiva como ele iria dar e foi travado ano passado pela diretoria do Flamengo para dar explicações, para mostrar o porquê que tantos jogadores estão se machucando? A culpa é de quem? É do departamento médico? A culpa é de quem? É do departamento de futebol? Os caras do campo estão quebrando os jogadores e jogando para o departamento médico? E o que aconteceu verdadeiramente com o Fabrício Bruno? O que houve com o Fabrício Bruno? Porque ele já estava contundido. Ele estava em tratamento de uma contusão e do nada apareceu uma outra. Estão escondendo o quê, né, Jonas? Estão escondendo o quê? O que estão escondendo, gente? Por que esconder? Para que esconder? Você vê quando uma pessoa de nome está internada, está com problema, vem do departamento médico do hospital e diz, o laudo é esse, está acontecendo isso, isso, isso. Por que não chega na frente e fala, o problema dele é uma lesão assim, acessada? Acabou. Ponto. O pessoal que divulga vai pesquisar qual o problema que ele tem. O problema é esse, esse, esse. Você vai pesquisar, acabou. Hoje tem como se fazer isso. Agora, ficar escondendo o que está acontecendo, parece que a coisa é muito pior. Para que esconder? Se logo, logo, daqui a pouco a gente fica sabendo o que está acontecendo. Besteira isso. Coloca no ar, estava escondendo o quê? É isso. Só lembrando a história do Fabrício Bruno, mais uma vez, ele estava já com uma contusão, tinha ficado fora, tinha saído lá durante uma partida, no início até da partida, que eu não me recordo qual foi o jogo, e aí ele estava em tratamento, todo mundo falou, não, ele já vai voltar. E do nada surgiu no tornozelo dele um problema ali de igamentar. Que ele vai ter que tomar, que me fugiu o nome, doutor Neon, você vai ter que tomar infiltrações. E essas infiltrações, quando vai rodar na corrente sanguínea, ela pode ser pega no doping, por isso que ele tem que estar fora. Não é só isso não, Jonas. Não é só isso não. Você lembra o caso garrincha? Por que o garrincha sofreu lesões no joelho? Infiltração. A infiltração, ela tem um processo, às vezes, de gerar uma analgesia, ou seja, uma redução da dor, mas pode causar um problema articular depois. Corticoide, como está falando aqui o Gabriel Brea, é verdade? É o corticoide. É, o corticoide, ele pode causar problemas na articulação também. E infiltração só pode ser feita uma vez por ano, tá? Só uma vez por ano. Aí ele causa analgesia, é uma vez por ano só, devido à quantidade de ações que o corticoide gera na articulação. É complicado. Fala, Clóvis. E rezar, doutor, quando tomar a infiltração, não aconteceu nada. Se tomar a infiltração e tomar a contusão, já era pior ainda mais a situação. Verdade. É o que eu não entendi. Tomar a contusão e tomar a contusão, o quê? Não, tomar a infiltração, quando você toma a infiltração, eu já tomei uma infiltração jogando bola pelo canto do Rio. Eu rezei para não me machucar. Depois que me conversasse, olha, os jogadores mais... A lesão piora. A lesão piora. Não toma não, pô, aí não joga. Mas, pô, eu querendo vaga de titular, tomei rezando para não me machucar. Até bola que eu dividia normalmente, eu tive que tirar o pé, porque é pior ainda. É isso, é isso que a gente pede para o Flamengo. Seja mais claro, seja mais claro em relação à contusão dos jogadores. Fala, doutor Nelson. Vou dar aqui um negócio para o extra, tá? O zagueiro Fabrício Bruno sofreu... Peraí. Sofreu uma lesão dos ligamentos do pé esquerdo orionda da pancada recebida em um dos dedos na final do estadual, que acabou agravada. A previsão é que o zagueiro fique ainda mais três semanas fora dos gramados. Ele não joga desde a primeira rodada de decisão contra o Fluminense, dia 30 de março. O jogador passará por infiltração com corticoide, que não é proibido para fim de tratamento, mas proibido para competição. Por isso, não poderá ir a campo, pois a presença da substância no corpo configura doping, exatamente. É isso. Vai configurar doping. Por isso que ele tem que estar... Ele não está fora... Ele está fora também, por conta da contusão, mas por conta do remédio que vai correr nas veias dele, e que ele pode ser pego aí no doping devido ao corticoide. É isso. É isso. Então, que o Flamengo seja mais claro e objetivo, mais verdadeiro como seu torcedor, no que tange aí as contusões dos seus atletas. Vamos falar de outra situação.